Se isso acontecer, e se no Porto houver uma vitória de Rui Moreira, não só é mais uma vez, como aconteceu com o Rui Rio no momento da eleição, contra todas as expectativas, contra o Futebol Clube do Porto, contra o Governo, aparentemente contra toda a gente... A eleição e depois a reeleição. E depois, a partir daí, já terá tido a ver com o trabalho que ele fez na Câmara. Mas eu acho que, naquele momento, o Porto deu uma lição de que quem decide o jogo é o Porto e não são as sondagens nem os partidos. E eu acho que agora, a candidatura de Rui Moreira, ganhando ou não ganhando e ficando perto de um resultado de vitória, volta a reforçar esse sinal que eu acho que o Porto tem dado, ao contrário de Lisboa, nós temos, deixo-me uma nota sobre Lisboa, temos uma campanha em Lisboa em que António Costa vai ter um enorme resultado. Eu acho que vamos ter uma maioria absoluta em Lisboa, que não acontece desde Nuna Bucacis. É bom recordar quantos anos isso foi? Eu acho que Nuna Bucacis foi o último grande presidente da Câmara de Lisboa, sem criticar os seguintes, mas o último que viveu a Câmara, ele não queria ser mais nada do que o presidente da Câmara, e pensou a Câmara há 20 anos. António Costa pode repetir meu igual absoluto, e é, portanto, o resultado de história aqui em Lisboa, mas, no entanto, nós olhamos para os cartazes, e estamos entre o eu preciso do seu voto, eu tenho os dois pés em Lisboa, eu tenho as quatro mãos, eu fico não sei o quê, e eu pergunto onde é que nós nesta campanha, nós Lisboeta, tivemos propostas, tivemos discussão sobre a cidade, sobre os modelos de cidade, aliás, um bocadinho do país todo, sobre o modelo de cidade que queremos, sobre a relação entre gerações dentro da cidade, sobre os problemas ou não dos subúrbios de uma grande cidade, onde é que nós discutimos, não discutimos, portanto, é uma campanha completamente vazia, completamente politizada, se quisermos, e muito pessoalizada, ao contrário do que acontece no Porto, onde a cidade é capaz de respirar o suficiente para uma candidatura dessas, quase, ou ganhar. Gostava de ouvir também.